O Sistema em que vivemos hoje Tem cada vez mais valorizado o que é novo O que foi recentemente criado e que possui mais tecnologia Devido ao interesse do mercado Incentiva-se geralmente, sem necessidade Que o velho e o antigo sejam descartados e substituídos pelo novo Sem nenhuma consideração pelo que o velho fez, criou E quanto ele foi importante Em seu momento de plenitude, no desenvolvimento da humanidade Peço que estendam esse pensamento para coisas Pessoas, animais, a natureza e a forma de como nos relacionamos Para demonstrar este pensamento Aplico em minhas criações materiais que já tiveram grande utilidade E foram trocados por novos Foram trocados, mas não por simples conveniência Mas por necessidade Devido ao seu tempo de vida Ou situações da natureza No caso da madeira Que é fruto das árvores Estes materiais eram resistentes Rígidos e duráveis Provavelmente trabalharam por décadas E tiveram enorme influência em seu tempo Foram desgastados Forçados ao extremo E a própria natureza trouxe a necessidade de sua troca Utilizo materiais Os quais seu aspecto visual e tátil Tem grande relação com o tempo Como a superfície da madeira Deteriorada por insetos Ou os dentes de uma engrenagem Desgastados Por milhares de horas de trabalho As trincas da madeira São características essenciais em meu trabalho Assim como a textura E a dureza de um parafuso No momento Observo os trabalhos de Alberto Giacometti E Abelardo da Hora Tanto no aspecto visual Quanto social A seguir Peço que ouçam algumas palavras que escrevi Que possuem extrema relação Com a criação de cada obra O eco no áudio Faz parte da criação Foi intencional Um grande abraço A todos Obra Barulho Pia Mas não canta Que tudo é esse Que nunca se completa Penas que voam Aqui e lá Pena Que pena Ninguém tem pena Que tal um minuto Sem pena Sem pia Sem tudo Como era bela Aquela escrita Tão bela Que já trazia consigo As lágrimas de crocodilo Mandíbula aberta Pronta para seguir O novo rumo Ao pobre Agarra-se Trava-se Lambe-se Sol Alguns tentam Se aproximar Mas só quando sou quase nada Que covardia é essa Que covardia é essa Venha Quando estou em pleno fogo Completo Intenso Tire toda a sua roupa E o que ficará Tire todo o seu couro E o que ficará Tire todo o seu sangue E o que ficará Ah Se eu pudesse dizer O que não existe Somente uma vez Explicar o que não há Ei você Que mundo é esse? Eu chamo Mas ninguém me ouve Parece que sou invisível aqui As flores Só tem uma cor As pessoas Conversam Sozinhas Ai 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 Hoje Vi até um terno Vestido de homem As rugas O esquecimento A solidão São todos amigos Do tempo Todos eles Andam juntos Mas no final O tempo Engole Todos eles E vai embora E vai embora Tão rápido Que ninguém mais Pode vê-lo No ar Só ficará o cheiro Do tempo Privado de posse Privado de desejo Vem Tão rápido de desejo Vem Obrigado.